Caras e caros penafidelenses, a todos saúdo com muita estima e com muita amizade. Queria apresentar uma saudação especial àqueles nossos concidadãos que têm sofrido ao longo deste ano na doença, têm sofrido pela perda de entes queridos, têm sofrido porque a vida lhes trouxe alguma circunstância ainda mais complicada. Para esses, uma saudação também ela especial. Quis o destino que neste ano em que a nossa cidade e o nosso concelho estavam tão felizes porque celebravam 250 anos que uma terrível pandemia confrontasse o mundo e naturalmente também o nosso país e o nosso concelho de Penafial. E por isso tivemos que cancelar tantas e tantas atividades que tínhamos planeado para este ano que ia ser um ano de festa porque a nossa prioridade deixou de ser a festa, a celebração e a comemoração para ser a proteção das famílias e dos nossos concidadãos penafidelenses e o apoio às empresas e aos empresários do nosso concelho. Para que sofressem menos, de forma menos intensa, os danos e as consequências da pandemia. Mas, minhas caras e meus caros concidadãos, está a aproximar-se aquela que é, para nós, cristãos, a mais importante data do nosso calendário cristão. A data em que celebramos o nascimento do Menino Deus, o Natal. Um tempo de solidariedade, um tempo de afetos, um tempo de presença, a festa da família, como costumamos dizer. Mas este ano vai ser diferente. Este ano não vamos poder ter, como teríamos noutros anos, como tivemos ao longo dos anos anteriores, essa proximidade e esse envolvimento. Temos que compreender que, de facto, o mais importante agora é protegermos uns aos outros. A saúde de todos é aquilo que deve ser prioritário neste momento e enquanto não nos virmos livres desta terrível pandemia. Vamos fazer mais um esforço. Vamos continuar, como até aqui, a cumprir com rigor as normas das autoridades de saúde, as recomendações das autoridades de saúde, para que, em breve, possamos ter a normalidade, a proximidade, aquele convívio de que nós, aqui em Penafiel, tanto gostamos e a que tanto nos habituamos. Desejo a todos um santo e feliz Natal, que o Menino Deus nos ilumine a todos neste tempo tão difícil e tão sombrio que estamos a viver. E, se Deus quiser, no próximo ano, em 2021, vamos poder voltar a ter muita alegria, muita proximidade, muita afetividade, como sempre tem sido aqui nesta nossa terra de Penafiel. Um feliz Natal e um próspero 2021 para todos vós, acima de tudo, com muita saúde.